É noite É de gosto Ou amor Novos lá tem Fui à lenha Para me aquecer E o inverno Vem chegando E nas casas Da aldeia O frio Já vem entrando O frio Já vem entrando Pelas canas Do telhado Não há mantas Que nos cheguem Quando um homem Já está deitado Quando um homem Já está deitado Tem um pé De não viver Na cidade Na capital Para me pôr Para poder aquecer Fui à lenha Para me aquecer E o inverno Vem chegando E nas casas Da aldeia O frio Já vem entrando O frio Já vem entrando Pelas canas Pelas canas Do telhado Não há mantas Que nos cheguem Quando um homem Já está deitado Quando um homem Já está deitado Tenho pena Tenho pena De não viver Na cidade Na capital Para me poder aquecer Na cidade Na capital Na capital Para me poder aquecer Até a próxima Com a capital E a capital Legenda por Sônia Ruberti